Filmando. Oh, bonito, hein? Lugar. Eu pensei que era um salão assim, mais ou menos. Aqui está com 40. 50 e 60. Tem 60 lugares. Ah, já dá para colocar aqui, né? É um refrigiante. Quirei, né? Quirei, ó. Hã? Quirei, ó. Pensei que era um... Quantas vezes aqui? Uma, duas, três, cinco. Cinco, seis, sete, quarenta, nove, dez, onze, 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 onze. Ah, ó. Está vendo a mão? Não cai de alta aqui? Eu ia aqui, ó. Eu ia até lá. Esse cai de alta. Você coloca aqui, ó. Desce. Tá? Tá aí, ó. Desce. Você entendeu? Põe o painel aqui e faz o... Dá para por aqui, assim. Aqui dá para puxar o painel. Entendeu? Colocar só uma lá para a gente. Entendeu? Põe a mesa para lá. Faz aqui, olha. Para o painel. Põe o painel aqui.